E os Estados Unidos planejam doar 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Esse anúncio foi feito pelo presidente Joe Biden durante a cúpula das grandes economias sobre energia e clima. Os recursos precisam ser aprovados pelo Congresso Norte-Americano. Obviamente que isso é uma conquista muito grande, tanto por aquilo que significa o quanto ter os Estados Unidos contribuindo com o fundo, com as características do Fundo Amazônia, quanto pelo volume de recursos. Em função da emergência, nesses primeiros dois anos ele poderá ser usado para combate a desmatamento, queimada, apoio a situações emergenciais como temos na terra indígena e anomana, na parte de ordenamento territorial e fundiário. Mas o compromisso nosso, do próprio governo, é de que ele volte a ser para investir em pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, projetos de desenvolvimento sustentável.